Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica e alguns dos seus desdobramentos, como por exemplo as energias livres de Gibbs e Helmholtz, e o que cada uma delas representa em termos práticos, ok? Então eu vou começar enunciando a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, a entropia de um sistema isolado nunca diminui numa mudança espontânea. Para facilitar um pouco as coisas, a gente pode entender que o conjunto formado pelo sistema e pela sua vizinhança forma um grande sistema isolado, uma vez que esse grande sistema não tem com quem trocar nem massa nem energia. Então se a gente representar a entropia pela letra S, a entropia total desse grande sistema isolado vai ser igual à soma da entropia do sistema com a entropia da vizinhança. Logo, se esse grande sistema sofrer alguma transformação espontânea que o leve de um estado A até um estado B, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a sua entropia não pode diminuir. Ou seja, a variação da entropia total tem que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, a soma das variações de entropia do sistema e da vizinhança deve ser maior ou igual a zero. Tá ok. A gente já tem uma equação que expressa a segunda lei da termodinâmica em função da entropia, mas o que vem a ser a entropia? Eu vou me limitar a dizer aqui que a entropia é uma função de estado que está relacionada com o grau de dispersão da energia. Um aumento no grau de dispersão de energia representa um aumento de entropia. Logo, de acordo com a segunda lei, um processo espontâneo é aquele que acontece no sentido de se tornar a energia mais dispersa. É por isso que um corpo quente transfere calor para o ambiente espontaneamente, até entrar no equilíbrio térmico. A definição termodinâmica da entropia está baseada na quantidade de calor trocado com a vizinhança de maneira reversível. Essa definição pode ser modificada para o cálculo da variação da entropia na vizinhança também, se a gente considerar que a vizinhança é um grande reservatório de volume constante. O grande detalhe aqui é que, para o caso da vizinhança, o processo que vai levá-la de um estado para outro não precisa ser necessariamente reversível. Com essas informações em mente, vamos imaginar um sistema em contato com a vizinhança à mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. Qualquer mudança de estado vai ser acompanhada por uma mudança na entropia do sistema e da vizinhança. E, de acordo com a segunda lei, um aumento na entropia do sistema representa uma diminuição de mesma magnitude na entropia da vizinhança. A gente sabe que todo o calor que é recebido pelo sistema é o que foi perdido pela vizinhança. Então, a gente conclui que, se o processo for espontâneo, a variação de entropia do sistema tem que respeitar o que a gente chama de desigualdade de cláusulas. Essa desigualdade é muito importante porque ela permite que a gente desenvolva critérios de espontaneidade baseados somente em funções do sistema. Vamos imaginar, por exemplo, que o processo pelo qual o sistema passe ocorra a volume constante. Dessa forma, se nenhum trabalho além do de expansão for realizado, então a quantidade de calor trocado entre o sistema e a vizinhança equivale à variação da energia interna do sistema. Sendo assim, a desigualdade de cláusulas pode ser reescrita de uma maneira um pouquinho diferente. A gente pode definir uma nova função de estado que relaciona a energia interna com a temperatura e a entropia do sistema e observar que, se a mudança de estado acontecer isotermicamente, a diferencial dessa nova função de estado equivale à forma modificada da desigualdade de cláusulas para a processação de volume constante. Essa nova função de estado é o que nós chamamos de energia de Helmholtz, ou energia livre de Helmholtz. E a união da sua diferencial com a desigualdade de cláusulas para um processo a volume constante nos fornece uma forma mais simples de determinar a espontaneidade de um processo. Uma análise análoga pode ser feita para um processo que ocorre não a volume constante, mas a pressão constante. Nesse caso, na ausência de trabalho que não seja de expansão, a quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança vai ser dada pela variação da entalpia do sistema. E nós vamos ter uma outra forma da desigualdade de cláusulas. Se a gente definir uma nova função de estado relacionando a entalpia com a temperatura e a entropia do sistema e fizermos uma análise similar à que fizemos antes para a energia livre de Helmholtz, a gente chega a um critério de espontaneidade para processos ocorrendo à pressão e temperatura constante. Essa nova função de estado é a famosa energia de Gibbs, ou energia livre de Gibbs. Tanto a energia livre de Helmholtz quanto a energia livre de Gibbs tem um significado físico muito bem definido, que vai além de simplesmente dizer se um processo é espontâneo ou não. A variação da energia livre de Helmholtz é igual ao trabalho máximo associado a um determinado processo, enquanto que a variação da energia livre de Gibbs é igual ao trabalho máximo, diferente do de expansão e associado a um processo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa aqui a sua curtida e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, você pode deixar aqui embaixo que eu estou sempre dando uma olhada. Tá ok? Então eu vou indo nessa, um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.